Vivemos em um país que praticamente falamos apenas uma língua. Por mais que tenhamos o espanhol e o inglês muito presentes como segunda opção, apenas o português é a nossa língua oficial, e claramente a mais falada. As únicas divergências que podemos ter no Brasil é no sotaque de cada região, e as línguas indígenas, que hoje, todas somadas, têm cerca de 160 mil falantes, dentre os 218 idiomas espalhados pelo Brasil. Sendo que 100 delas estão com sérios riscos de desaparecer. Mas vários países espalhados pelo mundo têm duas, três ou até mais línguas oficiais, como o caso do Canadá. Há também as línguas não oficiais, que os países que iremos ver hoje detêm muito mais do que os 218 idiomas que o Brasil tem atualmente. Eu sou Gustavo Serraioco, e vocês já imaginaram como seria se cada estado do Brasil falasse uma língua diferente? Como seria essa relação, a comunicação, o comércio? Bom, todos sabemos que não temos isso no Brasil, mas veremos hoje alguns países bem interessantes e curiosos quanto sua diversidade linguística. Neste vídeo, vou me atentar somente nos principais países, já que quando falamos de estimativas, a maioria dos cálculos não são exatamente exatos. Sempre terá sua margem de erro ou por discordâncias entre os pesquisadores. Uns dizem um número, outros dizem outro número. Por isso, irei me basear nas informações do Compendio Ethnologue. E segundo o site, há 7.117 idiomas espalhados pelo mundo. É língua que não acaba mais. A Índia é atualmente o segundo país mais populoso do mundo. São mais de 1,3 bilhão de pessoas espalhadas por toda a península. E é o quarto com maior diversidade linguística. A Índia tem cerca de 447 idiomas falados. E somente 14 deles estão morrendo. São considerados oficiais apenas dois. Porém, são reconhecidos oficialmente perante a Constituição, de acordo com seus estados e culturas linguísticas, 22 idiomas. Sendo os mais falados, o Bengali, Maratí, Urdu, Gujarati, Oriá, Panjabi, Télugo, Canará, Tâmio, Malayalá e os oficiais, o inglês e o índio. De origem indo-europeu, muitas das línguas faladas no norte do país tiveram influências indo-iranianas e indo-arianas. E não, não estou falando dos arianos. Porém, no sul, é completamente diferente. E suas influências linguísticas vêm dos grávidicos. Além das originadas do Tibeto-Birmanesa e vários outros. É difícil citar todos, pois a variedade linguística é imensa. Há línguas que são totalmente diferentes tanto no dialeto como na escrita. Como, por exemplo, o hindi e o urdu, que mesmo compartilhando da mesma base indo-iraniana, são diferentes na caligrafia. O primeiro se lê da esquerda para a direita, enquanto o urdu se lê da direita para a esquerda. Seria como se você, brasileiro, tentasse conversar ou escrever um texto em árabe. Além das línguas nativas, há também o inglês, que foi o idioma oficial durante a colonização britânica. Porém, após a independência da Índia, o inglês foi considerado um idioma estrangeiro. Assim como a população do sul também não considerava o hindi como a língua materna do país. Porém, por ser a que contém mais falantes, o hindi se tornou oficial em toda a Índia, se tornando o segundo idioma para muitos falantes de outras línguas nativas. O inglês é considerado uma língua franca que todo o país usa, seja como o primeiro ou o segundo idioma. O indiano, por exemplo, que fala hindi, usa o inglês para comunicar caso a pessoa que esteja conversando fale bengali, marati, assim, facilitando a comunicação, comércio e dentre muitas outras coisas. Já na Nigéria, o número fica ainda maior, sendo um país com mais de 250 grupos étnicos diferentes, com vários costumes, culturas e línguas diferentes um dos outros. E no total, são cerca de 515 línguas faladas pelo povo nigeriano. Dentre os 515, apenas 39 estão com riscos de desaparecer. Por ser de colonização britânica, o inglês é o mais utilizado até hoje, principalmente nos centros urbanos, já que na época de colonização, mesmo com a utilização das línguas maternas, o inglês se tornou obrigatório, sendo ensinado pelos missionários até mesmo no ensino infantil. Porém, com a dificuldade da população em aprender, após a independência, os antigos idiomas voltaram a ser uma alternativa de suporte. Mas claro, sem deixar de lado o inglês nigeriano. Os principais dialetos da Nigéria é o hausha, yorubá e efik, tendo também todas essas outras que estão aqui na tela. Então, uma vez que a corrupção desce, então, as pessoas na África vão ter um novo começo. Obrigado. A Indonésia é considerada o segundo país com maior variação linguística de todo o mundo. Por ficar localizado no arquipélago Malayo, entre o sudoeste asiático e a Austrália, muitas línguas da Indonésia são de origens austronésias. Através da necessidade dos habitantes em se comunicar, muitas das línguas se mesclaram. Um grande exemplo é o barraço indonésia, que, além de ser uma das variedades do Malayo, também teve influências europeias, como o holandês, o inglês e até mesmo o português. O barraço indonésia é o único idioma considerado oficial e é falado por aproximadamente 43 milhões de pessoas, sendo que todo o país tem mais de 265 milhões de habitantes. Porém, muitos nativos a utilizam como segunda língua, ensinando como primeiro idioma a língua local. No total, são cerca de 710 diferentes línguas. As principais e não oficiais como javanês têm aproximadamente 98 milhões de falantes, e isso é quase metade de todo o Brasil. E o sudanês, com 42 milhões de falantes. No topo desta lista está a Nova Guiné, localizada na Oceania, na região dos arquipélagos da Melanésia, conhecida também pelos negros naturalmente loiros. É considerado o país com maior variação linguística de todo o mundo. Há aproximadamente 820 línguas diferentes, com falantes de diversas tribos indígenas, sendo que muitas delas têm o seu próprio dialeto. Nesse cenário multilingüe, apenas 13 idiomas são oficiais. O Hirimutu, que é de origem austronésia e tem aproximadamente 120 mil falantes. O inglês, que é falado por apenas 1 a 2% dos habitantes. E o Tokipissim, que é falado pela metade da população. Mesmo sendo considerado um dos idiomas mais bem documentados, ainda há dúvidas entre os pesquisadores em relação à origem do Tokipissim. Exceto sobre ser uma variante do pig de inglês, que explicando de uma forma bem simples, seria como uma mistura entre a língua crioula e o inglês. Muitos acreditam que essa miscigenação de línguas aconteceu há anos atrás, já que os habitantes dessas pequenas ilhas já comercializavam com a China, Austrália e navegantes que passavam por ali. Os europeus só tiveram influência direta lá por 1800, quando os holandeses se estabeleceram na Papua Nova Guiné, e muitos nativos foram levados para trabalhar nas lavouras de Queensland, que estava sob domínio britânico, assim como muitos foram levados também para a ilha de Samoa. E através da dificuldade em se comunicar, os trabalhadores aprendiam o inglês e a língua nativa das outras pessoas vindas da Melanésia, originando esse pig de inglês-melanésio. Chega até a ser quase impossível para nós brasileiros imaginar viver em um país que fala mais de 820 diferentes línguas de si. Aqui no Brasil, como já dito, temos 218 línguas indígenas e 160 mil falantes, que não chega nem perto da diversidade e intensidade que existe nesses países. Entretanto, outro ponto a ser destacado é que cada dia que passa, mais e mais línguas estão morrendo, deixando de ser faladas. Estima-se que no Brasil, antes da colonização portuguesa, existisse mais de 1.100 línguas faladas pelo povo nativo, que com o passar do tempo foram desaparecendo. E continuará, pois a maior parte das línguas ainda existentes no Brasil estão com sérios riscos de desaparecer. Contudo, o que podemos observar é que a língua que cada país fala ou a história linguística de um determinado país está totalmente atrelada à sua cultura, localização no globo e até mesmo quem a colonizou pode influenciar. Como o caso de muitos países africanos, além dos Estados Unidos, toda a América Latina e, claro, nosso Brasil. Muito obrigado a todos, não se esqueçam de se inscrever aqui para me ajudar. Valeu, até a próxima!